E se perguntar, diga que é Minha França, papai? Ai, eu tô mentindo Nossa senhora Legal ele abaixando Calçada boa Ai, caraca, eu tô chorando já, mano Nossa senhora Ai, meu Deus do céu, velho Eu não ia comprar, papai, me cogire Ai, socorro Nossa, eu tô passando mal já Ai, me queres, eu não aguento você Sério mesmo, não tá dando não Tá complicado, né Ai, gente, eu passei mal Meu Deus Ai, que situação Que situação